Os pais estão deprimidos, com um estresse altíssimo e tem algumas coisas que não ajudam dizer para esses pais, principalmente para os pais de crianças com um desenvolvimento atípico, com atrasos ou com autismo. Se você realmente está preocupado em falar coisas ou fazer coisas que vão ajudar. Como eu disse no vídeo anterior, nunca recebi tantas mensagens de pais que estão em real sofrimento, em real estresse. Se você perdeu o vídeo anterior, ele é muito importante. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição desse vídeo. Aproveita e já se inscreve no canal e dá um joinha no vídeo de hoje. Os pais estão super estressados. A gente sabe que criar uma criança é muito mais difícil, pelo menos do que eu imaginava. Agora, criar uma criança que tem atrasos, que precisa de recursos extras e de energia extra desses pais, é uma missão das maiores que a gente pode ter nessa vida. E algumas coisas que os pais ouvem são muito desgastantes e que não ajudam. Uma das principais coisas que é grave se dizer para uma mãe que está desconfiando de sintomas do seu filho, que está vendo alguns atrasos, que está em processo de descoberta do autismo, é que não, esses comportamentos são normais, o meu filho também teve. Olha aí, ou você, eu sei que os familiares querem minimizar e querem tranquilizar essa mãe, mas isso não vai adiantar, porque a mãe está vendo, o pai está vendo que seu filho tem alguma coisa diferente das crianças da mesma idade. E não adianta dizer que, ah, mas olha só, meu filho também fazia isso com essa idade, isso vai passar, daqui a pouco ele amadurece, daqui a pouco melhora, porque pode não melhorar. O que esse pai precisa é de apoio, e quando a gente diz para ele, não, eu não acho, eu não acho que tenha tudo isso do que você está falando, não. Eu não acho que seja assim, eu acho que você mima demais, se você deixar, quero ver se ele estiver realmente com sede, eu já ouvi isso de familiares em reunião, se você realmente, falando para uma mãe, se você realmente deixar ela, era uma menina, com sede, quero ver se ela não vai pedir água, quero ver se ela não vai falar, não, ela não vai pedir água, ela vai se virar para achar água em algum lugar, que seja na sarjeta da rua correndo, mas ela não vai pedir porque ela não consegue, não é porque ela é mimada, não é porque essa mãe super protege, talvez essa mãe faça isso porque ela vê que essa criança não vai conseguir se não for ela ali ajudando. E quando a gente nega, ou quando a gente minimiza, a gente está se desresponsabilizando de ajudar essa criança, então isso é muito grave, então cuidado com esse tipo de fala. Uma outra coisa séria de se falar é que com o tempo isso vai melhorar, porque pelo contrário, se a gente ficar parado, sem fazer nada, sem gerar estímulos, que sejam para melhorar o desenvolvimento, geralmente baseado nas terapias comportamentais, tratar essa criança com equipe multidisciplinar, que tem a capacitação em ABBA, provavelmente ela vai ter mais e mais sintomas, mais e mais graves. Então o tempo para uma criança não tratada pode ser o efeito prejudicial. E os pais sabem, porque eles veem casos graves, eles sabem de casos graves próximos ou veem na internet. Então o tempo não necessariamente é um aliado, ele pode inclusive atrapalhar. A gente corre contra o tempo numa intervenção precoce. E uma outra coisa que não ajuda a dizer é, seja forte, sacode a poeira, dá a volta por cima, vamos lá, seu filho precisa de você. Porque os pais, mais do que ninguém, sabem disso. E eles não precisam dessas frases feitas, que dão efeito bonitinho para quem fala. Eles precisam de apoio e muitas vezes de apoio profissional. Então se você está com ansiedade, com tristeza, com alteração no sono, alteração na fome, ou comendo demais ou comendo de menos, procura um apoio profissional. Procura uma psicóloga ou um psiquiatra, que eles podem te ajudar. E sempre, sempre, sempre contem aqui comigo. Nos digam o que a gente pode fazer para ajudar mais, mais e mais aqui, lá no Instagram, que a gente vai fazer tudo que for possível. Um beijo e até o próximo vídeo. Tamo juntos, viu? Tchau, tchau. Tchau, tchau.